É pessoal, esse daqui para quem não conhece É um AMD Geod É o famoso, aqueles computadorzinhos da telefônica Que eles trouxeram nos inícios dos anos 2000 Para computador de baixo custo, sabe? Ele é feito pela AMD E o processador é um Geod de 300 MHz Estão ouvindo o barulhinho aí? Esse micro inicialmente ele vinha com o Windows CE E era só possível usar o Windows CE Porque na BIOS dele só proporcionava o Windows CE Entretanto, quando eu comprei ele, eu comprei ele em 2008 Ou 2009 É 2008, por aí, 2007 e 2008 Porque na época eu estava interessado Eu estava muito envolvido com coisas de embarcado E aqueles PC-104, sabe? Que eram um 386, 486 Era uma placa all-in-one Tipo é o que é hoje os SBCs, né? Single Board Computers E era muito caro Muito caro mesmo Um Single Board Computer baseado em AMD Ou até em 386 E isso daqui na internet Estava versão novinha Zero, 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 zero Estoque, né? Que provavelmente eles estavam desolvando Custando a preço de banana Tipo, foi 99 reais esse Sendo que um Single Board Computer Mesmo a tecnologia Tudo igual Só que era feito Vendido por empresas De... Que vendiam Especializadas em vender Para software embarcado Era mil reais E era o mesmo computador É... Mesma tecnologia, né? Talvez não seja Não fosse a mesma placa Nem nada Mas... Mesma tecnologia E eu comprei na época Porque eu estava muito envolvido Em projetos de desenvolvimento De sistemas Para essas... Para sistemas similares Com a mesma performance E eu comprei esse novinho Fiz... Achei na internet na época Uma atualização de BIOS Que permitia tirar o... O Windows CE Instalar qualquer sistema operacional E aí eu consegui Colocar um Linux nele E eu troquei o HD dele Que era... Ele como ali... O corpinho dele Aqui, ó Não sei se dá para ver aí Vamos ver se eu consegui iluminar aqui, ó Consegui Tá vendo? O corpo dele é desse tamanho Vou desligar aqui Para não... Acabar com a minha bateria É... O HD dele é quase O HD daqueles grandões, né? Não era... Não era de notebook É do tamanho dele E quando eu ligava ele Coloquei um Linux É... É... Um sistema operacional Mais pesado Nossa, esquentou demais Mesmo o... O Windows já esquentava muito O Windows CE Usando esquentava muito Por causa do HD Que era muito grande Mas quando você coloca um sistema Que vai dar muito uso Para a máquina Aí... Esquentava Aí eu coloquei um HD de notebook E desde então Esse HD de notebook Desde 2008 Ele está aqui Ou... Não vai estar mais, ó Porque vocês estão ouvindo O barulhinho? É... Esse HD... Eu acho que já deu os últimos Ele já estava dando sinais De problemas Só que eu continuo usando ele Eu rodei o Smart CTL E... Já tinha acusado algum problema Mas eu continuei usando Porque essa máquina Eu uso ela ainda Eu gosto dela Eu programo nela Eu uso Acesso à internet Acessava E estava acessando até agora Tá vendo? Eu uso o Openbox Um Debian 11 Aqui Ele é 386 Não é x64 E agora eu estava tentando Instalar um Um browser Que Palemun Palemun Não sei se é compatível Todos que eu estou instalando Estão dando problema Né? Invalid instruction Muito provavelmente Eles usam aquelas instruções É... É... De... Aceleração De hardware Né? E esse provavelmente Esse... Esse Geode Com certeza não tem Acho que é SS2 Alguma coisa assim Devem... Devem usar E aí dá erro Né? A mesma máquina De 32 bits Mais novas do que essa Não tem suporte Então... É... O pessoal está escrevendo Código para x86 E não está se atentando A esse detalhe Né? É... Que tem máquina x86 Que não tem essas instruções Provavelmente são Instruções mais novas Né? É... Pra... Talvez até alguma Seja alguma coisa De GPU E não nem de CPU E o pessoal está desenvolvendo Ah, beleza Gera código x86 Vamos gerar o pacote Mas acho que ninguém está testando Tá? Ou pouca gente está usando E aí eu fui testar Isso daqui Vários browsers Não suportam Só o Dilo Que funciona Porque ele é bem Bem clean mesmo Ele é Bem old mesmo Só que agora Que eu instalei CPU Moon Começou o HD Aqui Reclamar E ele está travando Eu estou escutando Ele batendo Além de toda Essa chiadeira Que ele está dando Eu acho Que ele já foi Mas nós já fizemos Um projeto Aí no canal Vocês devem estar Olhando aqui Num vídeo Aqui em cima Que eu fiz isso No meu notebook Da Toshiba E fiz uma atualização Coloquei um M-SATA Né? Com um adaptador Pra IDE Funciona muito bem Fica excelente E eu vou fazer O meu nesse aqui Então Segue o vídeo aí Muito provavelmente A gente vai Instalar essa maquininha Vamos ver ela Funcionando Vamos ver Esse eu vou fazer A questão de fazer A instalação dele Fazer o vídeo aqui Pra vocês verem Como é Né? Tem um pessoal Ele foi bem acessado Esse vídeo Até impressionante Ele tem um acesso Bom, razoável Então Eu vou fazer Um passo a passo Um pouco mais detalhado Pra essa maquininha Mas por que? Eu uso essa máquina Ainda Ela é 300 MHz Ela é antiga Eu uso ela Constantemente aqui Na minha bancadinha Sempre acesso A internet Porque eu consigo Quando você Eu começo a usar Essas máquinas aqui Com pouca capacidade Ela Eu acabei de descobrir Um 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 serviço Além do Frog Find Eu vou pôr aqui Em algum lugar Na tela Aqui O Frog Find Que é um Uma ferramenta De busca Pra computadores Antigos Tá Basicamente O autor É um É um Cara que gosta Do Mac Mac Classic E aí Ele tava fazendo o Frog Find Pra funcionar No Mac Mas pelo que eu vi Funcionando os PCs Mais novos Ele é O motor dele É Duke Duke Go Mas o front end É esse Frog Find Eu acabei de descobrir Um tal de Olda Vista Que é a cara Do Alta Vista Eu vou ver se eu ponho O link aqui Em algum lugar Aí na tela Olda Vista E agora Tava brincando Né Geralmente Eu desenvolvo Coisas aqui Pra máquinas Menores Também Eu uso ele Pra desenvolver Só que Depois Esse HD Eu acho que Depois de Mais de 10 anos Até impressionantemente É um HD De notebook Não tá aguentando mais Esse HD Ele tá desde 2008 Aí E Ele É Inclusive Eu usava Essa máquina Daqui Como Um roteador Há muitos Anos atrás Eu colocava Um Uma Plaquinha Wi-Fi Wi-Fi Não Uma placa De Pra Pegar 3G Né E entrava Pelo 3G E aí saia Um cabo De rede Dele Que ele Não tem Rede Mas eu Colocava Uma rede Via USB E aí eu conseguia Distribuir A máquina Ele funcionava Bem como Um roteadorzinho Na época Não existia Roteador Assim pra Com 3G E aí eu Fiz esse Daí pra Funcionar Com 3G Eu usei ele Como roteador 3G Hoje em dia Você acha um monte Tem até Tem até Esse aqui Tem um Aqui que ele É Tá vendo Já tem Até O Modem 3G Né Eu colocava Terminava que eu colocava o modem 3G Aqui Ele roteava do modem E gerava Pra Pra Rede lá Era Nós tínhamos Um Eu morava no apartamento Lá em São Paulo E aí tinha Recursos limitados Eu terminava usando O meu 3G Com o meu computador E esse cara daqui Era o meu roteador É uma ótima máquina Eu gosto dela Até hoje Eu uso ela bastante Por isso Vamos seguir o projeto aí Aí pessoal Só pra um Update Aqui ó Ó Não tem jeito A máquina Já se foi Tá o foco Um pouquinho Fora aí Mas Ó É o disco Eu tô tentando Rebootar várias vezes Aqui Aí ele tá reclamando Cada vez mais Então É isso mesmo Vamos ter que trocar Tá o foco 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 Tá o foco